Eu não gosto de ver essas coisas nadinha para inventar também. Aí eu filmo para não ter dúvida. O Júnior nem na internet eu tinha visto ainda. É porque eu não procurei, né? Você vai copiar essa? Eu fui lá. Desce para ficar assim, bicho, ó. Eu acho bonito demais. O Júnior é tão estranho. O Júnior é tão estranho. O Júnior é tão estranho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL